Pô, quando começou, vocês começaram a gravação, o RBD já começou assim fazendo sucesso ou demorou pra galera aceitar? Aqui era a RBR, e eu sempre confundo, eu falo RBD até hoje, mas é a RBR, que era Brasil. A gente começou fazendo a novela, aí na trama da novela a gente começou a tipo formar uma banda, é no texto. E aí essa banda saiu das telas e foi pra vida real, só que a gente tinha certeza que ia dar errado. Sério? Certeza absoluta. Nosso primeiro show foi aqui no Capricho, em São Paulo, mas aí não era um show aberto pro público, era um evento que tinham as bandas. E nosso primeiro show, show, foi em Porto Alegre. E aí eu lembro da gente, a gente, eram seis protagonistas, né? E a gente trocando, a gente falou, cara, a gente sabe que não vai dar certo, mas vai ser legal, esses três shows que a gente vai fazer, vai ser divertido, vai ser uma experiência. A gente tinha certeza que ia dar errado. E aí, quando a gente chegou em Porto Alegre, saindo do aeroporto, a gente viu uma fila imensa no auditório, que a gente passou. E a gente falou, gente, quem será que vai fazer show aqui? E era a gente. E uma fila dobrando o quarteirão. E a gente falou, cara, não é possível. Tem gente e a galera tá curtindo a ideia e a gente vai fazer show. E foi show atrás de show. Eram dois, três shows por semana. Rolava um preparo, porque além de se preparar pra atuar, você também lidou com um preparo que você acho que não conhecia, que era o preparo pra fazer show? Total. Pra cantar, pra tocar. Como é que foi pra vocês? A aula. Como eu te falei, quando eu passei pra Malhação, eu não tinha parte técnica, não tinha parte do estudo, da atuação. Corria atrás. Mas cantar, mesma coisa, cantava em roda de amigo, vamos fazer aula de canto. Então, as coisas meio que acontecem na minha vida e eu vou... Tá bom, legal, aconteceu, sódio, ou enfim, o que cada um acredita, mas eu vou estudar. Porque eu não vou ficar aí só dependendo disso que as coisas estão rolando na minha vida, não dá. Então eu fui atrás de aula de canto, a gente dançava, eu caí muito no palco. Caiu? Muito, tem muitos vídeos, procurem depois. Mas se machucou? Não, mas eu escorreguei, eu não tenho jeitinho. Mano.